Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal The Best Professor Química para Universitários. Daremos início a parte 9, nossa última aula a respeito do tema de estereoquímica e vamos falar com mais detalhes a respeito da resolução de anantiômeros. Então, dando início à nossa aula de hoje, vocês devem se lembrar que os anantiômeros são espécies que apresentam uma imagem especular não sobreponível, então nós temos um par normalmente de anantiômeros e esses anantiômeros apresentam mesma solubilidade, mesmo ponto de ebulição, mesmo ponto de fusão, porque as propriedades físicas são as mesmas, né? Os anantiômeros, eles se diferem apenas pelas propriedades biológicas, por isso eles são tão importantes na síntese de fármacos, ok? Bom, mas se eles apresentam as mesmas propriedades físicas, torna-se difícil separá-los a respeito dos métodos convencionais de separação, porque os métodos de separação, quando nós falamos em separação de espécies químicas, esses métodos, eles são baseados na diferença dessas propriedades físicas, né? Então, na diferença da solubilidade, volatilidade, ponto de fusão, ponto de ebulição e assim por diante, ou seja, nós temos métodos como cristalização, a extração, que nós utilizamos, né, solventes, né, para remover a espécie de interesse, então está baseado na diferença de solubilidade, a destilação, que é o método de separação, baseado na diferença do ponto de ebulição ou de volatilidade entre as espécies envolvidas, né? Ou seja, os métodos convencionais de separação, eles são fundamentados na diferença de propriedades físicas, portanto, se os enantiômeros apresentam as mesmas propriedades físicas, nós não podemos separá-los por meio dos métodos convencionais, ou seja, esses métodos convencionais não funcionam quando nós temos uma mistura de enantiômeros, lembrando que uma mistura de enantiômeros, ela é conhecida como mistura racêmica, ok? Quando nós falamos em resolução de enantiômeros, na realidade nós estamos falando a respeito de métodos de separação dessas estruturas enantioméricas, ou seja, métodos de separação aplicados a misturas racêmicas, ok? Então, como que nós podemos separar, então, esses enantiômeros? Em aulas anteriores, nós falamos um pouco a respeito das sínteses, né? Nas sínteses estereoespecíficas, tá? Então, na grande maioria dos casos, principalmente quando vamos sintetizar uma molécula que o efeito biológico é importante, por exemplo, um fármaco, muitas vezes é recomendada a escolha de um método de síntese que forma uma estrutura específica e não a mistura racêmica. Para aqueles que estão acompanhando o nosso canal, nas aulas de substituição nucleofílica falamos bastante disso, dependendo do mecanismo da reação, nós podemos formar a mistura racêmica ou, né, exclusivamente um único enantiômero. Mas o nosso objetivo é, né? E se eu fiz uma reação que produziu uma mistura racêmica? Como que eu vou separar esses enantiômeros, tá? É isso que nós vamos falar hoje. Na realidade, nós temos um método bem arcaico, né? E antigo, vamos dizer, que foi o método utilizado por Pasteur, tá? Na realidade, o Pasteur, ele é um dos, digamos assim, dos pais, vamos dizer, da estereoquímica, né? O Pasteur foi quem realizou alguns estudos com ácido tartárico, né? Em especial, o ácido mais tartárico, que é o que desvia a luz polarizada para a direita. Então, ele tem todo um estudo a respeito das atividades ópticas, né? Dos estereisômeros, né? E ele fundamenta a base da estereoquímica, né? Que é o arranjo espacial, né? Na realidade, para apresentar isomeria óptica, né? A estrutura precisa apresentar um arranjo tetraédrico, né? E desse arranjo tetraédrico, nós temos que ter vários, né? Nós temos que ter quatro ligantes, quatro grupos ligantes a esse carbono diferente. Então, na realidade, o Pasteur, ele fez alguns estudos com ácido tartárico. O ácido tartárico, na realidade, ele era um subproduto, né? Do processo de produção do vinho, tá? O que o Pasteur faz, na realidade, é uma questão de observação, né? Então, ele tinha uma solução de ácido tartárico e esse ácido desviava a luz polarizada para a direita, né? Porém, ele reagia a esse ácido com amônia e ele formou sais de amônia do ácido tartárico. E, na realidade, esses sais de amônia, quando estavam em solução, apresentavam o comportamento de uma mistura racêmica, ou seja, não apresentavam desvio da luz polarizada, tá? Significa que eram espécies que não possuíam atividade óptica? Não necessariamente. O que ocorria é que, nessa mistura, nós tínhamos dois cristais, né, diferentes, dois sais de amônia diferentes, né? E ele observa isso quando essa mistura, né, essa solução foi cristalizada, tá? E, na realidade, esses cristais de sais de amônia, eles apresentam as mesmas propriedades físicas, porque são enantiômeros, né, porém, a única diferença observada entre eles era o comportamento do feixe de luz polarizada. Mas como que Pasteur separou, na realidade, esses sais de amônia, né? Então, ele reagiu o ácido tartárico com amônia, né, formando o sais de amônia numa solução. Essa solução não apresentava desvio da luz polarizada, porque, na realidade, a solução apresentava a mistura racêmica, ou seja, os dois enantiômeros estavam presentes, porém, ele cristalizou, né, então, retirou a água dessa solução, ele cristalizou esses sais de amônia, ok? E ele separou esses cristais de amônia com a ajuda de uma pinça em dois montes. E quando ele analisou esses dois montes, né, que, quando ele preparou uma solução, né, com os cristais obtidos nesses dois montes, ele observou que, apesar das propriedades físicas serem as mesmas, esses cristais apresentavam um comportamento diferente frente à luz polarizada. Falamos um pouco disso a respeito, né, em aulas anteriores, ok? Mas aonde eu quero, né, por que que eu voltei nessa questão? Na realidade, o que Pasteur, ele fez na época, é, durante a cristalização, ele observou que esses cristais apresentavam, né, uma geometria, uma aparência diferente, e com uma pinça, ele foi separando, tá? É lógico que isso é um método extremamente arcaico, hoje em dia, existem métodos, né, melhores, tá, pra ser feito isso, mas foi a forma, né, que ele usou pra separação desses cristais, né? Então, ele evaporou a água, formou os cristais e, né, a olho nu, com a ajuda de uma pinça, ele foi separando esses cristais, tá? Os métodos atuais que nós temos. Então, normalmente, quando nós temos uma mistura racêmica, o interessante é promover uma reação química com apenas um enantiômero do outro composto, tá? O que que vai acontecer? Como nós discutimos bastante a respeito, né, da interação biológica, a interação biológica, ela tá muito relacionada ao posicionamento dos grupos. Então, dependendo do enantiômero que você utilizar pra promover essa reação, tá? Apenas, né, um dos compostos da mistura racêmica vai reagir e aí nós vamos ter, no final, uma mistura de diásteres homenos. Esse vai ser o nosso produto, tá? Se nós obtivermos uma mistura que contém diásteres homenos, não é mais uma mistura racêmica, porque a mistura racêmica, as propriedades físicas dos compostos são iguais. Na mistura de diásteres homenos, esses compostos apresentam propriedades físicas diferentes. Se as propriedades físicas são diferentes, nós podemos utilizar os métodos convencionais de separação, tá? Então, existem vários métodos de resolução de enantiômeros. Um exemplo é a resolução utilizando enzimas, né? Então, essas enzimas, né, devido ao posicionamento dos grupos, elas podem interagir com apenas uma forma de enantiômero e não com as duas. E isso vai fazer com que os compostos possam ser separados, né, após essa interação. Um método também bastante utilizado é a cromatografia líquida, utilizando uma fase quiral, ou seja, uma coluna, né, que apresenta quiralidade. Então, o que acontece? Se eu tenho uma fase, né, uma fase estacionária nessa coluna cromatográfica quiral, essa fase estacionária, ela vai, né, promover uma interação, né, de que tipo? Uma interação do tipo diáster homérica, né, entre as espécies presentes nessa mistura racêmica, né, e o componente da coluna, obviamente. Se essa interação é diáster homérica, significa que ela vai ser diferente com esses compostos. Portanto, a velocidade com que esses compostos vão percorrer a coluna não vai ser a mesma, e isso vai ser possível a separação, tá? O nosso objetivo hoje era simplesmente falar um pouquinho a respeito desses métodos, não é se aprofundar, não é fazer uma aula específica a respeito da resolução de anantiôminos, mas que pelo menos vocês saibam que é possível, de que maneira isso é possível. Se vocês têm dúvidas, deixe seu comentário aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, deixe um joinha pra gente, isso é muito importante pra que nós mantemos a qualidade, né, das nossas videoaulas. O tema de hoje, né, o tema do nosso conjunto de aulas, na realidade, finaliza hoje, né? Esse tema foi um tema proposto pela Jéssica, uma indicação da Jéssica, mas amanhã, quem sabe, pode ser uma indicação sua. Portanto, deixe aí na forma de comentários temas que você gostaria de assistir aqui no nosso canal, tá? Pode entrar em contato conosco também por meio do nosso e-mail, canalthebestprofessor, arroba de e-mail.com, e também por meio do nosso Instagram. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Segue aqui uma sugestão de um artigo, tá, da Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas. Esse tema de resolução de enantiômeros não é um tema, né, tão comum em livros, mas vocês costumam achar bastante informações em artigos científicos. Espero realmente que vocês tenham gostado desse conjunto de aulas, tá, a respeito de estereoquímica, e até a nossa próxima videoaula. Tchau. Tchau.